Galera, hoje eu mais o Lucas vamos ter que ser parceria total, cara. Verdade. Ó. Se você fazer a gente perder, você vai vir comigo. Não, não. Ninguém vai perder aqui nessa jogada. Nós temos que andar na mesma bicicleta, mano. Não tem garupa e quem tá pilotando, não. Vai ter que ser a mesma bicicleta. Sim. Vamos lá, então? Eu vou pilotar a bicicleta, o motorista, e você vai arredar pra frente e pra trás. Ó, você tá saindo a parte de trás aí, ó. Não, não, eu sou a parte... É, oi. Ó lá, você tá saindo a parte de trás da bicicleta. Vamos ver se é isso mesmo. Pera, vamos ver. É a primeira jogada. Sei. Se não... Se for... Se for o que você falou aí... É isso mesmo, ó lá. Ó. Ó. Ah, tá. Isso, opa, opa. Ela vira muito, hein? Aham. Isso, cuidado. Nossa! Ai, pera aí! Nossa, já caindo da bicicleta no primeiro, velho. Ai. Vamos lá. Você queria bater, né, Lu? Pra você ir na frente? Não, não, não. Olha! É sério, né? Então, beleza, então. Vamos lá, gente. Pera aí, nem respondi ainda. Vamos novamente pegar a nossa bike, Lucas. Vai lá. Vai. Você entra primeiro. Tá, beleza. E aí? Aí. Vamos lá. Nós dois de novo. E iniciando mais um com cuidado. Sim. Ó. Pera aí. Eu tô... Ah, eu... Nós dois. Pera aí. Pera aí. E o pedalo? Aham. Vai. Vai pra frente. Sei lá. Vamos lá. Vamos embora. Cuidado. Para, 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 para. Vai, 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 vai. Isso. Isso, garoto. Ó. E o pedalo. Então, você guia, né? Aham. Beleza, beleza. Ó, cuidado. Acho que esses espinhos vão furar meus pneus. Ai, ai. Ai, 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 ai. Quebrou o bicicleta. Furou o pneu. Foi você que não soube desviar. Foi você. Ok. Ok. Vou deixar isso. Vou deixar. Vamos lá, gente. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Vou voltar novamente. E vamos iniciar outra tentativa Sim Vamos lá Eu vou pedalar e você vai Pra guiar Ah tá, sim, sim Beleza? Esse da bicicleta é igual ao daquele lado do carrinho Verdade, mas agora eu tô andando de bike Sim É duas voltas pra gente lembra É verdade Vamos lá Equilibra aí Isso garoto, vamos ficar de olho na pedra Aí a pedra passou, pode ir de uma vez? Aí calma, meu jogo bugou Eita, nós aí gente, ele tem bugou Ah, meu jogo saiu Vamos lá de novo, né Vamos lá, o meu jogo tinha saído Aqui, aqui, ó, lá de cá, lá de cá Isso Ó o cara queria trazer o lugar aí É verdade Ó lá gente, agora vai dar certo Beleza Vamos guiar essa bike direitinho Simbora Ó Oi, calma Ai meu Deus, dá rei Pronto O que você tem linha rei também? Por que você tem? Isso, vai lá Essas bicicletas aqui é mal que eu vou lá Para, 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 para Para, vai devagarzinho Vai, vai, vai Espera Ah, Lucas Gente, eu não vou sair nem do começo desse jogo, cara Vamos lá Ai, ai Gente, parece ser fácil, mas não é não Andar de carro já era difícil dessa forma Agora de bicicleta é quase impossível É verdade Mais uma tentativa aqui, Lucas Vem cá, vem cá, Lucas Mais uma tentativa e agora aí vai nós Vamos lá Fica de olho, Lucas De olho nas pedras Para, 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 para Vai, vai, vem Eita, nois Oi, quase Quase Freia Vai Nossa, pera, pera Tem nada aqui, não Ó, fica de olho com esse negócio aqui, esse spin lá, ó Tá Ah, eu já sei a localização Calma, calma, calma Vai não, vai não, vai não Vai Espera abaixar Espera isso aqui abaixar que não é passo por cima Vai, 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 vai Isso, isso, isso Isso Isso, garoto Tem que apertar o botão aqui, ó Um X Um pouquinho para trás Apertei Abaixou a ponte Vai, vai, vai Ó Isso, isso Isso Será que é Ai, meu Deus, geleia agora Não, não para Ah, cortou nós no melho Não tem jeito não, velho Calma aí Galera, vamos novamente Só que agora O Lucas vai estar acelerando a bike Verdade Eita Pode ir, pode ir Calma, vou esperar Agora espera, melhor esperar então Deixa eu virar o movimento Calma, tá Não, a pedra demorou, cara Aí, ó, pode ir Vai, 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 vai Eiii Eiii Não, dá um desconto também Que você também foi isso Galera Até agora eu não vi ninguém passar Nem até perto do laser Verdade Vamos lá de novo Vamos lá Mais uma tentativa frustrada Estou esperando você Cadê você? Aqui, ó Aqui, ó Vamos lá, gente Vamos lá Muita calma agora, hein, Lucas Tá Isso, pode ir Olha, dá pra ir, ó Ai, não dá não, dá não Ai Ai, ai, ai Essa subscreta Não obedece As leis da física Ó, o que você vira Ela demora alguns minutos Eu sei Ó, eu vou ficar do lado de cá Não, aqui se daqui Abaixar, você passa Abaixou, vai Pode ir Calma, vira um pouquinho Assim, ó Dá pra ir, Lucas Eu tô olhando aqui, ó Vai, ó Espera aí, ó Vai, vai Pode ir Ih, ó Vira Não deu nada certo Deu sim, ó Aí, peraí Deixa eu apertar o X Tá aparecendo Você ia a posição Vou apertar o X? Volta pra trás e tal Volta um pouquinho Isso, garoto Aí Apertou? Uhum Devagar Vou dar um Rê Aqui Calma, calma, calma Deixa eu dar o Rê Dá o Rê Deixa eu ver a distância que tá aqui Tá bom, tá bom Já dá pra alinhar já Parou Parou Ai, meu Deus Espera Vai pegando o pneu da bike Vai não Parou 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 Ai, meu Deus Do céu O Layser passou pertinho Ai Ai, mais um pouquinho Mais um pouquinho Boa, garoto Ih, ih Ai, freia Freia, Bac Espera o Layser Espera um pouquinho Pra você dar um Ré Opa Espera, espera Você vai ter que dar um Rézinho aí, ó Vai dar um Rézinho Pra frente Agora pra trás de novo Ai, pra trás Ah Não tem jeito de ganhar desse negócio Não Ai, eu preciso descontar minha raiva Eu tenho que bater em alguém Eu desisto, velho Esse jogo eu desisto Desisto desse jogo Gente Quem inventou esse jogo De andar de bicicleta A dois Aqui, ó Vamos pegar ele, mano Verdade Porque esse jogo é complicado Agora eu Eu vou Eu preciso me esquentar RAAAAR Tchau Tchau, tchau.